Pacheco, como é que tá o movimento aqui? Ótimo. Janeiro? Ótimo, excelente. E o preço tá melhor ainda. Tá melhor ainda? Melhor ainda. Testaque imóveis com promoções incríveis pra você imobiliar sua casa. Presta atenção, aqui ó. Conjunto sofá de 3 em 2 lugares. O tecido é esse, né, Pacheco? É, o tecido só é esse. Tá acabamento em mogno, 5 pagamentos, 110,70. Então corre pra cá que tem mais. Pega a sua apelente e vem porque a loja é grande. Então você vai ter que correr com a gente, olha. Enche o peito de ar e corre que a gente tá chegando aqui mais ou menos no meio da loja. Aqui é um armário, que você vai ver com a sua apelente. Esse aqui, ele tem quantas portas? Cinco portas. Cinco portas. Gavetas externas. Essa porta do meio com prateleiras. E aqui, tem o que nessa? Aqui é calceiro e prateleira. Tá legal. Tá fazendo quanto esse armário, Pacheco? 5 de 223. 5 de 223. Isso. À vista você dá um descontinho? Em duas vezes ou mais um descontinho ainda. Ah, é? Você faz duas sem juros? Sem juros. Tá legal. Vem com a sua apelente, você vai ver aqui, olha. Sala de jantar, cômodas, racks, camas de solteiro, de casal. E eu vou te dar uma opção de câmara de casal. Aqui no fundo da loja, bem no fundinho. Então a gente tem que andar até aqui. Bom, essa cama, qual a medida dela, Pacheco? 1,40m. 1,40m. Tem a opção de 1,60m por 2, tá? Tem a opção de 1,60m por 2 também, tá legal. Tem gavetas, né, embutidas. Um litro na cabeceira. E se quiser com uma árvore travertino? 20 reais a mais. Só isso? Só isso, mais nada. Tá legal. Tá saindo quanto essa, Pacheco? 5 de 178,40m. 5 de 178,40m. Faz redondo, né? A vista em duas vezes. A vista em duas vezes? A vista em duas vezes. Esse Pacheco, tá bom, olha. Destaque Móveis, essa promoção é até domingo, dia 26, de segunda a sexta, das 9h30 até as 10h da noite. No sábado, inclusive, no feriado, dia 25, das 9h até as 19h, né, Pacheco? Isso. Domingo, das 10h às 18h, na Rua Teodoro Sampaio, essa loja é a 1816, mas tem mais 5 lojas aqui, né? Na Lapa, que é por os concutumos no shopping, tem lá. Fazemos com cheque ou carnê concentrado. Olha, telefone para informações ou uma loja perto de você, 212-6330. Destaque.